Música Antes de começar o vídeo pessoal, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí ó Salve salve rapaziada, tudo bom? Vídeozinho aqui hoje pra mostrar pra vocês né Uma parada que aconteceu um tanto quanto interessante e bem legal Aqui hoje na live tá Seguinte rapaziada, a CM Mirate estava na minha live hoje E ela estava assistindo a live né E interagindo comigo ao mesmo tempo no game, beleza? Hoje nós tivemos o Monster Rampage e foi bem legal Tá, essa interação da Cipsoft é algo que bem comum né A gente vê, eles costumam mandar uma mensagem em game, alguma coisa assim Mas responder na live assim, literalmente né De estar na live escutando e falando Foi a primeira vez que eu vi tá Então bora lá rapaziada, tudo começou hoje né Na verdade a história começou de seis meses atrás tá rapaziada Seis meses atrás aconteceu o seguinte Eu fiz um vídeo Em que eu coloquei o título do vídeo o seguinte Tiltei uma CM tá Porque eu vi um vídeozinho falando que eu tiltei uma CM no TIB Tá Né, vou colocar pra vocês na tela aqui ó Tiltei uma CM no TIB Eu provoquei a CM Mirate e ela se vingou Por que rapaziada? No teste 7 passado né Do update passado Aconteceu um fato Que foi a Mirate É Eles estavam fazendo vários bosses né Ferumbas, Machabalgas As baranhas bosses E eu fiquei gritando aqui e zoando Falando Ah tá muito fácil Ah lá 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 Tá fácil demais Isso aí tá muito fácil Só esses que vocês tem Esse pessoal tá zoando eles E aí aconteceu Né Da Mirate me puxar No Gasbaran No Gasbaran não No Gasbaragot Né É pra me matá-la ó Meio que pra me castigar né Puxou aqui E na época eu puxei uma CM Que esse SA não morria Ó Não morri Né Acabou que eu não morri Consegui escapar Entrei na água Do Gasbaragot Ela pegou e Né Ficou brava Me puxou lá pra fora Ó E fez aquele tanto de bicho Ó E me matou né Então na época eu coloquei o título Né CM me titou Blá 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 Legal E Chegou esse TSCV de agora Rapaz É O TSCV de agora Aconteceu um dia Uma coisa esses dias Portanto quanto interessante Né Tava Tava Comentando sobre A árvore de sócer Na live E falei pro pessoal Marcar um post Né Que eu achei bem legal Do cara falando que o sócer É boneco pra dar dano E tudo mais E pra galera ir lá Marcar esse post E responder Galera foi lá Um tanto de gente Foi lá Marcou e respondeu Tem uns caras que marcou E ficou dando joinha E a Cipsoft pegou E deletou A Mirade Deletou O comentário de todo mundo E mandou uma notinha Né Ela falou o seguinte É para enfatizar Você tá no post De outro jogador Né Assinar e afins Sem você adicionar nada Vai ser excluído Sem avisos prévios Essas postagens Interrompem o fluxo de leitura E coleta de feedback São considerados Spam Então ela falou que Seu spam Deletou todo mundo E ela falou e deixou Um recado bem direto Tá ligado Que foi pra mim Só que ela colocou Uma indireta Aconselhamos os streamers Em particular Se absterem De encorajar Se os espectadores A inundar Nossos painéis E estações Tipo a tarde que fizer Se você concorda Com outro jogador Certifique-se De adicionar Seu próprio ponto de vista Porque eu não escrevi nada O feedback aqui É sobre qualidade Não quantidade Então ela me deu uma Uma ferrada aqui Né E E eu fiquei assim Pô Como é que essa mulher Sabe que fui eu Por que ela escreveu o streamer Como é que ela sabe Que foi o streamer Que mandou o pessoal fazer isso Será que esse pessoal Estava na live Será que eles viram Um clipe meu Será que alguém Dedou E eu fiquei muito Com isso na cabeça Perguntando aos amigos meus Perguntando Perguntando Ah ela deve ter visto o clipe Ah alguém dedou pra ela Entendeu E eu fiquei com isso na cabeça Eu falei Mano Será que essa mulher Estava na live Será que essa mulher Estava na live E aconteceu também Durante o test serve Da gente estar fazendo A task lá Da ilha nova de Ingol E utilizando um bug Durante o test serve Para fazer a task A task estava Estava toda bugada Lá Ele estava usando o bug E durante a live Fazendo várias vezes A task Fazendo e repetindo Fazendo e repetindo Milhares de vezes Aí eles pegaram E o test serve Fechou e voltou Com a task arrumada Eu falei Mano Como esses caras Sabem que esse aqui Estava bugado Tinha pouca gente fazendo Não tinha muita gente Fazendo a parada Eu fiquei assim Me sei lá Meio estranho Aí hoje Hoje Foi ter o Monster Rampage Hoje E aconteceu O seguinte Rapaziada A Mireide Estava zoando Ela sempre zoa De 7 a 1 Ela falando assim Meu sonho Era a final Brasil Muito obrigado Pelo Prime Tamo junto Valeu aí Aí aconteceu Dela falar assim Meu sonho É ter uma final Do Brasil E Alemanha Será que nós teremos Um novo 7 a 1 Aí eu mandei para ela E falei assim 7 a 1 Nunca mais vai acontecer Aí ela perguntou E mandou uma mensagem Para mim Falando assim Você apostaria O seu boneco nisso? E depois ela fez O seguinte Rapaziada Esse aqui É de agora Ela fez A seguinte Ação ali Eu estava ali Matando os bichinhos Ela me puxou Para o Moshabal Que é muito mais forte Que o Kazaragot Nem compara E eu também Vasilei Não puxei uma Tinga SSO Nem nada E eu só tomei um HS Morri Ela puxou Ela me puxou Lá pra fora Aí eu fiquei assim Olha só Ela me puxou Que isso Que loucura é essa Tá ligado E fiquei indo Arrisado Sem graça E tudo mais Falei Cara Ela me puxou Aí eu comecei a pensar assim E falar assim Cara Será que ela lembra Da parada do Kazaragot E fala na live Por que ela me puxou Para esse Moshabal Aqui do nada Só eu Tipo Não puxou mais ninguém Tá ligado Falei Cara Eu acho que ela lembra Ela pegou E começou a interagir Rapaziada Comigo Né Começou a interagir Comigo E eu não entendendo nada Entendeu E eu vou mostrar Para vocês o chat Aqui Né Ela falou o seguinte Rapaziada Deixa eu dar Um zoom Um zoom nele aqui Vai ficar um pouco Piozinho Mas é É melhor para ler Olha aqui Isso Agora ficou bom É Mirei de lá Would you bet Your chart On death Né Que eu falei Tipo assim Que nem tem mais 7 a 1 Ela perguntou Se eu apostar E o meu boneco Naquilo Aí logo em seguida Ela mandou aqui You see a dead Uma E mandou eu Morto Né E mandou Um risadinho Eu falei Ah é fake news Isso aí Eu falei Que eu não estava pronto Ela virou E falou assim Dessa vez Não tem as poças De água Para escapar Então rapaziada Ela passou 6 meses Lembrando daquilo ali Tá Ela lembrou daquilo ali Beleza Eu falei Haha Então você se lembra Ela falou Claro que eu me lembro Um CM nunca esquece Aí ela falou assim Como Olha que Isso aqui que eu fiquei louco Eu fiquei louco na hora Ela falou assim Como Eu ficaria brava Se eu estou me divertindo Né Com Aí eu falei assim Hã Tipo do nada ela falou isso Tipo 5 minutos depois Falei Hã Como é que ela falou isso Eu estava comentando Sobre ela ter me matado Falei assim Será que ela Ela lembra do meu vídeo Do Youtube Entendeu Ela falou assim É tudo sempre Em bons espíritos E brincadeira Falei Hahaha Falei Será que ela viu Meu vídeo do Youtube Aí ela falou assim Não Eu estou assistindo A stream Entendeu Ela falou Eu estou assistindo A stream Aí eu falei Assistindo a stream Aí ela falou Aí mandou um hi chat Aí a galera do chat Ficou meio assim Né Estranha Assim Né Aí ela mandou Um emoticomzinho Eu falei Hahaha Aí eu falei assim Rapaziada Eu estou falando Em português aqui Como é que ela sabe Está me respondendo aqui Se eu estou falando Em português Na live Aí ela foi lá E respondeu Eu aprendi Um pouco Aí eu fiquei louco Falei Caramba Mano A CipSort Assiste a live Da gente É real mesmo Ela estava durante O Monster Rampage Assistindo Literalmente A minha live Rapaziada Está ligado Aí os chat Já ficou Só os gado Só os gado No chat Aqui Feito os gado Aqui Mandando mensagem Para ela Apaziada Chamando ela Para participar Do Catercast Do Catercast E tudo mais Salve Smoker E os caras Brincando aqui na live A galera Tudo da live Ficou doido Caramba E a gente ficou Tentando descobrir Quem era ela Na live Mas não tinha Nem a Mirade No chat Não Ela estava Com algum nome Escondido Beleza E eu vou mostrar Para vocês A minha cara Que eu fiz Quando ela Mandou Que estava Na live Rapaziada Olha a minha cara Que eu fiz Estou assistindo A stream Hi chat Minha cara Hã? Hã? Ela está Vindo Yasu Como é que Ela está Vindo E ela está Sabendo Que a gente Está falando Português Cara Como assim Ela estava Ela estava Assistindo Eu falando O tempo todo Falando Como é que Ela sabe Como é que Esse pessoal Sabe disso Como é que Esse pessoal Fica sabendo Dessas coisas E depois De novo Eu estava comentando Eu falei Mostrar para vocês Aqui E eu comentando E ela Respondendo Eu aprendi Um pouco Ela falou Eu estava Só respondendo Na live Eu não estava Mandando mensagem Para ela Em gaming E ela escutando A live E eu falando Português E ela falando Que aprendeu Um pouco Do português Português A Cipsoft Sabe Português Temos CM Que fala Português Eu achava Que ela Utilizava Tradutor E blá blá Mas não Ela está Aprendendo Português A CM Mirate Quem sabe No futuro Teremos Um fórum Onde a gente Pode se inscrever Em português E temos CM Mirate Respondendo A gente Português Beleza Mas fica aí Rapaziada Um relato De uma interação Da Cipsoft Com a live Diretamente Nessa interação Da gente Manda mensagem Em game Manda mensagem Em game Eles respondem Fala assim Manda um Sorrisinho E eles vão lá E dão um sorrisinho Para ir bater Uma print Isso aí eles fazem Você perguntar Alguma coisa De 7 a 1 Futebol Ela gosta muito De brincar de futebol A gente sempre brinca De futebol Fala 2002 Ronaldo Ela fala 7 a 1 Né E Essa interação Sempre tem Mas essa interação De eu estar falando Algo na live E o CM Me respondendo Em game Isso aí não tinha Acontecido ainda Comigo não Beleza rapaziada Então eu A Cipsoft Assiste sim A gente Nas lives Aí tá Então vocês aí Galera da ilegalidade Aí Abre o olho Tá Né Então a Cipsoft Assiste sim As lives E Ela entende Em português Tá Entende em português Tem o CM Lá na Cip Lá que tá entendendo Português sim Beleza É Gostei pra caramba Foi bem legal De ter participado De mostrar Na page Tá Essa parada aí De ter De ter o CM Respondendo Foi muito show Muito legal E eu fiquei um tanto Com vergonha Rapaziada Que eu tava mostrando Eu tava mostrando Os treinos ali Porque eu tô com vergonha Agora né Porque de vez em quando A gente dá umas criticadas Aí na Cip Né E vê que eles acompanham E vê que ela Ela viu o meu vídeo Do Youtube Tá ligado Porque no vídeo Do Youtube Que eu coloquei a capa Que eu tiltei ela E ela falou que Não ficou mad Não Né How would I be mad About fan Então ela não tava Mad não Ela não tava Tava brava não Na verdade ela falou Que tava se divertindo Beleza Então tá aí Uma interação direta Da Cip Rapaziada Se vocês gostaram do vídeo Pô Deixa aquele like aí Se inscrevem No canal Se vocês já sabem Tchauzinho E até a próxima